Música Apaguem as luzes Apaguem as luzes Não, mano, você tem que respeitar Tem que respeitar, viu Quem manda é a gente, mané É a furacão, o palhaço Música Here we go A chapa vai esquentar A chapa vai esquentar Joga o dedo pro alto E deixa a furacão brincar Uma curacão Uma curacão Uma curacão Uma curacão Uma curacão Uma curacão Aquecimento da menina Aquecimento das meninas Que tão taradas Que tão soltinhas Que tão querendo Que tão maluquinha Chama as amigas E fica do lado Que a partir de agora Vai começar o ensaio Escuta o gibi Devagarinho Devagarinho Tu vai em baixo Em baixo Em baixo Devagarinho Tu vai em cima Em cima Em cima Vamo dar aceleradinha Devagarinho Tu vai em baixo Em baixo Em baixo Embaixo Em baixo Devagarinho Tu vai em cima 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 Aquecimento das meninas A furacão Que tá tocando Ousadia vai rolar No baile da furacão Bota elas pra sentar Bota elas Bota elas Bota elas Pra sentar 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 Desse jeito Que ela gosta Ousadia Vai rolar Vai rolar Desse jeito Provem As solteiras Faça o que eu vou Mandar Preste atenção Ousadia vai rolar Novinha solteira Faça o que eu vou mandar Preste atenção Ousadia vai rolar Poo com eu vou mandar Provem